O Acontece na Cidade está hoje no povoado de São João, região da Santa Tereza. A situação aqui é a estrada, viu? Infelizmente, continua com o mesmo problema e as pessoas estão reclamando. Qual é o principal problema aqui? O principal problema, Galego, é que se encontra na situação crítica. Nós temos seis quilômetros de estrada, que já está com mais de 20 anos, que os políticos prometem essa estrada. Todo ano é feita licitação e essa obra nunca chega. E hoje está com mais de dois anos que não foi ampliada essa estrada aqui e se encontra nessa situação. Você vê onde já teve acidente, pessoas aqui, os ônibus que trafegam os alunos até a escola já está intrafegado para os ônibus que transportam os nossos alunos. Então a nossa situação é crítica. A gente pede ao Poder Executivo Municipal que possa estar resolvendo a nossa situação. Você está vendo aqui a situação, né, Galego? Tem um pedaço que é assaltado, né? Tem um pedaço, um trecho aí de 500 metros que dá do balão de Santa Tereza até o início da comunidade de São Ivão. Mas esse daqui são seis quilômetros, que sempre é prometido todos os anos que é para ser asfaltado. Já está no papel, mas de prática você está vendo a situação. E quando chove? E quando chove, piora a situação. Temos pessoas tuberculosas também aqui na comunidade de São Ivão, porque nesse período de verão, que começa a poeira, aí é mais crítica a situação. Quando chove é o lamaçal. Como é que é conviver com isso, hein? Rapaz, aqui é ruim demais, aqui é poeira, poeira de marrom. Domingo mesmo caiu um colega meu bem pequeno nesse buraco aqui, ó. Botaram uns poucos aqui, está com um corte no pé lá, pegou 12 pontos. Esse buraco bem aí, é uma poeira aí, ó. Aí não tem condição isso aí não. Faz tempo que eles querem fazer essa estrada aí, nunca. Todo ano é isso. Todo ano. Eu moro em Camusim, Ceará, venho pra cá, tem um brother meu que se passa no carro agora, então começa ali, você vê a casa dele lá, parece um lixo. Que vergonha, cadê a prefeita daqui, desse jeito? O cara ali quebrou o braço, quebrou a perna, caiu naquele buraco ali. Olha, mano, dessa reportagem, vai sair nada não, pelo amor de Deus. Tá bom, tá aí, portanto. Tem uma turma ali. Complicada a situação. O que acontece na cidade mostrando o problema, vamos esperar que as providências sejam tomadas, porque aqui a situação é complicada, hein.